Música Oi gente, tudo bem? Então a proposta do vídeo de hoje é super diferente Eu resolvi fazer uma brincadeira pra esse Halloween, pra esse dia das bruxas E me transformei nessa bruxona horrorosa que vocês estão vendo daí E me juntei com a minha amiga Luana Zanin, que é fera na maquiagem artística Pra surpreender vocês e fazer essa brincadeirinha aí Que eu me diverti muito fazendo Então eu espero muito que vocês entrem no clima da brincadeira e gostem também Afinal de contas, maquiagem pra ficar linda e maravilhosa já tem várias no canal Então eu achei que seria válido e diferente trazer esse tutorial de transformação Se vocês gostarem a gente pode fazer mais Deixem as sugestões de vocês aí Porque a Lu faz muita make artística com coisas que a gente tem em casa, sabe? Materiais bem fáceis de encontrar Aí ela já tá escondendo a minha sobrancelha Uma colinha que é bem comumente usada pra fazer isso E assim a gente deixa todos os pelos no lugar Bem rente a pele, fica bem mais fácil de camuflar E agora ela tá selando com pó compacto mesmo Agora ela já vai começar a aplicação do látex Que pra quem nunca ouviu falar É essa colinha branca que a gente coloca no rosto Tem que tomar muito cuidado pra não colocar no olho Não entrar em contato com os olhos Porque ela é bem forte, ela é fedida também Tem um cheirinho de amônia Mas ela deixa aquele efeito enrugado na pele Então ela estica a pele no sentido contrário De onde ela quer que a ruga apareça E seca com o secador Até sumir esse branquinho, sabe? Ficar transparente Depois ela sela com pó também Sempre tem que selar o látex E percebam que ela tá sempre segurando ali Esticando a pele pra poder criar a ruguinha Até o momento de selar E ela vai fazer isso por todo o meu rosto Em todos os lugares que ela achar necessário Pra gente criar essa bruxa bem enrugadona Bem asquerosa A gente não teve muito tempo pra fazer essa maquiagem Então quem quiser e quem tiver mais tempo Pode fazer ela mais enrugada ainda Com mais látex, com mais tudo Dessa forma aí, bem caseira O látex vocês acham na internet Também pra comprar, enfim Agora ela tá colocando um pouquinho na bochecha E vai entrar em ação aí o papel higiênico Vocês vão ver que ela vai colar uns pedacinhos Em cima desse látex Pra fazer mais textura ainda E deixar essa bruxa ainda mais asquerosa Então ela coloca o papel Depois coloca látex por cima Pra garantir que todo o papel Fique molhadinho com látex Aí seca, com o secador E vamos repetindo o processo Por todo o meu rosto É muito fácil, gente Também é legal fazer o teste da alergia Colocar um pouquinho no teu pulso Ver se não vai ter reação alérgica Eu não era a primeira vez que eu usava Então eu sei que é tranquilo E aí depois que ela seca Ela sela tudo com pó novamente Sempre esses quatro passos Látex, papel higiênico Seca e sela com pó Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Agora vou fazer a boca Porque a bruxa tem que estar com essa boca aí Esbagaçada mesmo Coitada E agora a gente vai começar a colar As próteses que a Lu esculpiu pra mim Com látex também Lá no blog eu vou deixar uma explicação Um pouquinho melhor De como ela fez isso Porque, gente, eu não manjo nada De maquiagem artística Mas ela vai explicar bem direitinho pra gente É muito fácil também Ela fez um dia pro outro E agora ela tá medindo A Nareba aí Pra ver se vai ficar ok Se ela vai precisar colocar mais látex Nas laterais pra disfarçar Ou se a quantidade que ela colocou Já tá bom Ela achou que tava ok Então já começou a colocar a cola Que eu vou deixar também o nome lá No box de informações Tanto no meu queixo Quanto no meu nariz Ela não esculpiu esses moldes no meu rosto Aí ela pediu pra avisar Que se ela tivesse esculpido Ficaria ainda mais legal Mas mesmo assim eu já achei incrível Agora a gente vai pegar um pouquinho do slug Ou slug, não sei Que eu ganhei lá da Renata Monteiro Que também é fera Nas makes artísticas Um beijo, eu falei que eu ia dar um jeito de usar, né Pra gente fazer essa sobrancelha mais cisuda E com mais volume Ela aplica com essa espátula E vai esculpindo com água Porque o slug é meio chatinho, né De manusear Até criar aquele volume, sabe De sobrancelha bem pra frente Bem de bruxa mesmo Depois que ela fez isso Ela começa a hipermeabilizar esse slug Pra ele durar um pouquinho mais Porque o slug não seca, né Ele fica com a textura molhada E molinha Então o látex ajuda A dar uma hipermeabilizada nisso E gente, outra criatura Já começa a aparecer aí nessa tela Eu tô com medo Vocês tinham que ver a minha mãe desesperada Falando O que que tu fez com a minha menina Agora ela vai secar novamente esse látex E selar com pó de novo Depois que ela fez isso A gente vai começar a aplicar a base Ela tá usando uma base normal mesmo Ela misturou um pouquinho da da Mary Cake Um pouquinho da da Mac Pra tapar todo esse látex E transformar ele em pele mesmo, né Ela achou que precisava de mais um detalhezinho ali Então foi fazendo E ela também deu a dica de aplicar a base E ver se precisa de mais textura Porque depois que tu aplica a base Que tu consegue perceber melhor Se a quantidade tá ok Ou se é legal aplicar mais Então por isso que ela foi aplicando mais Nos pontos em que ela achava que era necessário Eu não quis cortar isso do vídeo Pra vocês verem que Nem sempre de primeira vai tá bom, né Então é bem válido aplicar a base Pra ter certeza Aí agora sim Ela teve certeza Eu tô ficando assim já Gente, cadê minha sobrancelha? E agora sim A gente vai aplicar a base por todo o rosto Na naré No queixo E vamos começar os contornos Que é quando a gente vai ver a coisa realmente acontecer E eu me transformar nessa bruxa corosa Ela vai fazendo as sombras, né Com a base mais escura Pode ver que ela tá usando uma base líquida Essa Matte Master da MAC Pra fazer a orelha Pra fazer a... Orelha? Não, orelha não Pra fazer a olheira Pra fazer linhas de expressão Aquele ar cisudinho ali Entre as sobrancelhas Vai enchendo a minha pele de mansos E eu vou ficando essa bruxa horrorosa Tá, isso foi péssimo, eu sei E aí com o pincelzinho de esfumar mesmo Ela vai fazendo umas manchinhas assim, ó Com um pouquinho de base Misturada na água Pra imitar os poros da pele, sabe E aí em seguida Ela começa a dar o contraste nessa sombra Com a luz E vai aplicando uma base um pouco mais clara Na lateral oposta De onde ela fez a sombra Pra criar o contraste Deixar um pouco mais realista É uma questão de olho mesmo, tá gente Tu pode pegar uma referência Pra ver onde tu vai querer as tuas sombras Tu pode ir na imaginação mesmo Que tu quiser sombrear Enfim, é só usar a criatividade Música Pra fazer o dente a gente também fez uma misturinha caseira com cera de abelha e um pouquinho de vaselina A cera de abelha vocês encontram em mercado público mesmo E aí mistura em banho-maria, vou deixar direitinho como faz lá no blog Não é muito durável, é mais pra foto mesmo, porque como eu disse a gente não teve muito tempo pra produzir essa make Mas quebra super o galho pra foto, é só esculpir a cera de abelha no dente Ela fez um dentão que eu não conseguia nem falar direito E aí é válido maquiar um pouquinho esse dente, colocar uns risquinhos pretos pra deixar ele mais realista, sabe? Mais aquela coisa de dente podre mesmo E esse foi o resultado, eu peguei essa maçã pra deixar tudo ainda mais brustístico Eu espero muito que vocês tenham gostado e agora fiquem com um pouquinho dos erros de gravação e as minhas palhaçadas aí Tem o mínimo de dignidade de comer o cera Ah, tem que ir na franjeira Tá me filmando? Não, tô respondendo um... Não, 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 tôside Jairo, I like a jairo Quê a moc... Oisi Eu tô falando espelho no céu Tá caindo e ardente Música